A gente fez uma canção ontem, terminamos ontem, para homenagear um serzinho que também partiu. Não sei se a Olivia tem gogol para isso. Tem, Olivia? Vamos tentar, né? Tem, tem. João Reis, olha o que é Deus, o que é talento, o que é dom. Eles estão com a Leta aqui porque não deu tempo de ensaiar não. A Leta está aqui, gente. E esse fizeram uma homenagem para alguém muito especial, né, Lucimara e Olivia? Muito, muito, muito. Merece, deve ser sempre lembrada e homenageada. Tem um mar de Marília No final uma ilha Marília Uma história de amor pelo ar Uma estrela no céu a brilhar Tem um mar de pureza No sorriso a leveza amarilha Uma voz, um violão a tocar Uma linda estrelinha a brilhar Essa saudade que invade é sem fim Essa verdade que cai sobre mim Sei que é preciso manavegar Marília A solidão em meio à multidão Rasga meu peito Parece o refrão De uma canção que a rainha cantou De coração De coração Pra coração Tem um mar Tem um mar de pureza No sorriso a leveza Marília Marília Uma voz, um violão a tocar Uma linda estrelinha a brilhar Essa saudade que invade é sem fim Essa verdade que cai sobre mim Sei que é preciso um mar Navegar Marília A solidão em meio à multidão Rasga meu peito Rasga meu peito Parece um refrão De uma canção que a rainha cantou De coração Pra coração Rapaz Ó Que piada aqui Que coisa maravilhosa Parabéns Parabéns